E eu te digo mais, meu Arik é horrível, podre. Melhor que o Diego. Meu Deus, eu vou de Diego esse game. Não vai com esse boneco, não. Eu não vou quitar, eu não vou, não. Eu vou, eu vou, eu vou de Lecim, eu vou de Lecim, eu vou de Lecim. Não, 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 eu vou de Diego. Tu só quer lutar, pô, não faz objeto, não faz nada. Então vai, Django, aí, vai. Vai lá, pegou o Lecimals. Na Django, ele só joga com um bonequinho, né? A The Carry tem a puma, é Ark de Pro Player, nunca vi. Pico, a última vez que eu Django, eu te deixei 7 barra 0, Pico. Pico, você afundou esse jogo, eu não sei se foi de propósito. Ah, mano, a real é que eu dei uma tiltada ali. Bem, logicamente que eu não sou bom de Draver, mas, pô, não tem como com o Django afundando tudo, né? Eu perdi um game no bronze e três no prato, quem diria? Esse game é Archive, o que você vai fazer? Conta pra gente. Primeiramente, vou colocar o Ghost pra mamar. Vou deixar meio a The Carry forte, não vou tentar ele. Vou tentar apoiá-lo, diferente do meu Django. E vou tentar ganhar a partida, porque se perder mais uma, vou dar meu Pico. Vai ser se ela não tá comida? Não, tô comido de repetição. E o Gunk nível 2, vai ter? Não. Ele acertou Blue ali o Kha'Zix. Muito fácil jogar bot nesse elo. Não sei como você não consegue, Chef. Matou o Kha'Zix aí, Chef? Novavelmente. Caiu na Vila, o Chef fuzila. Que espere que tu tem Django agora, Pimpi. Que eu sou de Chomei com esse boneco, caralho. Vou virar me em Django, foda-se. Nossa, jogar LOL aqui é tão gostoso, velho. E aí, o Gunk no bot não vai ter, não? Tô em rotação. É só prestar atenção, eu vou comunicando por tu. Você vai comunicando? Beleza. Vou comunicando, fica tranquilo. Mas vai no seu tempo, tá, velho? Vou no meu tempo, fica tranquilo. Não precisa ter pressa, não. Vai aí no seu tempo. Fica tranquilo, fica tranquilo que eu tô no meu tempo. Mas se você ganha o Big Brother, você compra a ilha? Porra nenhuma. Não gostei da ilha pra comprar, não. Ah, então não foi o dinheiro que não tinha. Também. Também, ah, tá bom. Aí, chat, descobrimos, ele não gostou da ilha. Se o Chevy tivesse gostado da ilha, ele tinha feito um contrato lá com a Bui ou com a Nemo TV. Um mês de trabalho já tava como? Como assim? E essa sua gameplay aí, é do quê? É isso aí. O que ele fala ironizando, tá ligado? Mas o pior é que eu tô jogando muito, é foda. E aí, vai ajudar? Ó. Acho que foi de base, hein. Pelo amor de Deus. Esses id aí me lembram o seu, viu? Ó. Tem visão pra você, ó. Ó, céu, Chevy, porra. Vai, caralho. É meu duo. É meu duo, é meu duo. Debochado, ele mata e manda joia. Vai, Chevy. Cê é louco. From Brasil. Ó o Isaac. Ó o Isaac. Caralho, alguém segura ele. Tá descontrolado, porra. Manda um presente. Manda um presente. Cabe tudo, caralho. Visita um presente, caralho. Presente, caralho. Aí, ó. Aí, a prova, rapaziada, que falou do Elo Jorge. Falta oportunidade pro Chevy mostrar gameplay dele. Quando ele tem a brecha, aí é isso que acontece. E digo mais, rapaziada. Eu vou falar o que cê fez, Chevy. Cê foi lá, matou o primeiro, matou o segundo. No que ele matou o segundo, ele upou a ult na hora da play. E untou o cara pra trás. É ou não é? Foi. God, 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 velho. Mas não, foi só mérito meu. Meu ADC me ajudou também. Tá, obrigado. E o suporte ali também. Ó, rei humilde pra caralho. Cê é louco. O que mais que cê joga na jungle, fora o Lessin? Jogo de Graves também. É só de The Caric, cê tem uma pool de todos os heróis do jogo. É o jungle guy que fala, né, Pim? Ô, louco, ela foi. Corri. Batei. Olha como ele vai. Tô telandinho, hein? Arautou. Já viu o Kha'Zix atrás. Já carregou a play. Olha. Errou tudo. Mas como? Salvou o top. Acertou o quê? Vai, né? Pelo amor de Deus. Três níveis na frente? Aí, viu, rapaziada? Ô, caralho. Piranha. Pô, quando o Chevy tá na jungle, é outro game, né, velho? Presente. Agora o Du encaixou. O Chevy na jungle e o Pim pra descer. Sim. O Chevy é main jungle. Na jungle, ele joga com dois bonecos. O JD Carry joga com 20. Sabia que tu ia roubar, pô. Acerta, acerta lá. Let it go. Vai? Não vai? Tá com pena? Ah, chefe. Eu fui, vi, fui. O ovo é do ovo aqui. Eu até flechou, flechei. Ah, mas tem que matar. O cara flechou, pô. Não é, mas mata ele lá, pô. Não vai. Olha lá, já tirei vida do cara. Não dá. Vai no seu tempo. No seu tempo, Chevy. No seu tempo, ó. Morre, está? Não vai me ajudar, né? Não tem como ajudar, velho. Olha, o cara tá pedindo uma chance ali pra você. Nossa, é uma máquina. Vai, Chevy. Tá com pena? Arma, CD. Tu sabe o que é CD, caralho. Me ajuda, me ajuda. Uma máquina. Vai, pega o penta. Vai. Vai, não vem. Vai, Chevy. Vai, porra. Certo, se você confiar no cara, o cara te deixa na mão. E aí, qual que é a call, Chevy? A call é... Farma aí, reseta, seta, drag. É, o Aralto, foda-se. Open mid. É, posso confiar. Deixa na frente, deixa na frente. Vai, pode ir. Olha lá. Rouba, vai, Chevy. Ih, não conseguiu. Fechou, deixou, sim. Te conheço. Boa. Olha só que dúvida. Na mesma página. Não estou tentando pegar qualquer um. Bem na torre. Ela já tá no chão. Olha só que humilde. Pega, Patu. Presente. Eu só quero saber o presente. Para, para, para. Para, para. Eu tô com delay. 10 segundos porque o Chevy pediu pra não tomar gols. Se não prejudica a gameplay dele, tá aí, ó. 8 barra 1. Pimpi, o que você tem a dizer para quem tá se sentindo abandonado pelos seus treameiros? Vai tá aqui, né, velho? Just slide the prime. Putei. Eles se mataram? Morreu geral, velho. Que time bom. Pra que que eu fui aí nessa cilada? Embaixo da torre no Vegas. Meu Deus do céu. Chevy Zader e o Toguruman. O cara quer puxar tudo de todo jeito, né, velho? Valeu aí pela ajuda aí, Chevy. Tamo junto. Nossa, é uma máquina. Matou. Ó lá. Ó. Ó o flash. Toma pra tu, porra. Obrigado. Pô, você sabe da insect invertido? Sei. Você sabe da ulti flash? Sei. Então por que que você deu o flash primeiro e depois de ultar? Porque eu não ia dar e depois eu vi tu. Aí você me deu o presente, né? Gostei, pô. Até ela tá cinza aqui. Véi, quero uma creatina por deixar você ganhar isso aqui. E aí, vamos ganhar, Chevy? Voltar de win trade. Tô fazendo o objetivo. Peguei a arma aí pra tu, pra tu não fazer merda. Olha o insect dele. Ó o meu. Pipe, pode ir dar presente aí que eu fiz a boa pra tu dar essa partida. Presente, presente. Vamos fazer um acordo pra cada vez que eu matar, tu digita presente. Não, porque aí tu é Zequiozinha, tu. Tu é Zequiozinha? Tu só quer matar os caras, foda-se. Eu não, eu já sou mais gameplay, tá ligado? Pô, tu viu aquele Outriders lá? O que? O Articat? Outriders. O jogo. O jogo de low? Não, caralho. Não é de low, é outro jogo. Não, caralho.